É hora de começar do começo. Ainda evoluir para algo novo. Esta cidade tem uma história. Imagine um mundo criado para você. Sua chance de moldar o futuro. Para criar uma inspiração. Expandir bem alto. E dar vida às suas criações. Novos mundos para exportar e perseguir. Aqui, você é o Visionário. Você é o Criador. Você faz cidades. Depois de belas imagens e belas frases. Podemos ver o Seel de Cities e a plateia aplaudindo. Assim como Steve Jobs fez na sua primeira apresentação do primeiro iPhone. Brincadeiras à parte, bem-vindos ao Lealvis Play. Aqui quem fala com vocês é o Le. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trailer que saiu de Cities Skylines 2. E o que a gente pode esperar de melhor. Eu coloquei aqui alguns tópicos. Para poder falar sobre o que podemos esperar sobre esse novo game. E com certeza o último é o mais importante. Então fica até o final. Não, brincadeira. Eu só fiz vários tópicos aqui. Mas por favor, fica até o final aí. Que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então sem enrolação, bora para o vídeo. É, não tem vinheta. Vamos embora. Demorou, vem! Vem! Podemos ver que o trailer não mostra muito referente a gameplay. Mas eu acredito que ele tenta demonstrar ali a qualidade gráfica que o jogo vai trazer para a gente. Esperamos que traga de fato uma qualidade gráfica. Ele mostra ali que tem um Ray Trace. Que é aquele sistema de deixar um pouco mais real. Tem mais reflexos. E isso daí ajuda muito na qualidade dos games. Então a gente espera que com essa tecnologia nova. Já aproveitando aí os novos consoles da nova geração. Os PCs também de nova geração. Porque o PC sempre está se atualizando. A gente espera que de fato nesse novo jogo possa melhorar principalmente a questão gráfica. Porque se você olhar pelo Cities 1. Principalmente nos consoles. Eles não tem uma qualidade gráfica tão alta. Sério! Olha que porcaria! Olha! Isso é uma porcaria! Quem joga no PC consegue colocar mods ali. Que fica um pouco mais realista. Fica um pouco mais legal. Às vezes até meio exagerado. Mas só no PC através de mods a gente consegue melhorar a questão visual. A questão gráfica. Então se o Cities 2 conforme o trailer promete aí. Trazer uma qualidade gráfica com Ray Trace. Puxa! Vai ficar muito bacana. Com certeza vai trazer a gente cada vez mais para o jogo. E vamos querer jogar muito mais do que a gente já joga no Cities 1. Ali também que podemos ver é que o jogo ele vai vir para Playstation 5. Xbox Series. Series S, Series X. PC. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção. E eu espero que possa ser de fato realidade. É porque consta lá no finalzinho Game Pass. Então para quem não tem condições hoje em dia. Como eu de ter um console da nova geração. Se estiver no Game Pass e estiver no serviço cloud. Poxa! Vai ser uma mão na roda. Porque só de ter assinatura do Game Pass. Assim como acontece com o Cities 1 e o Cities Remaster. Remaster. Imagina! Se estiver lá no Game Pass no serviço cloud. Nós vamos poder jogar da mesma forma. Óbvio que perde um pouquinho na questão do desempenho e da qualidade gráfica. Mas dá para a gente aproveitar muito o jogo. Porque tanto o remaster. Algumas alterações que dá para fazer no jogo. Assim como eu falei no último vídeo. A gente consegue deixar o vídeo até. O vídeo não. A gente consegue deixar o jogo até bem legalzinho. Com uma qualidade de imagem muito boa. Então. Bom. Consta lá. Game Pass. Eles estão deixando a gente sonhar. Tomara o paradoxo. Deixa aí. Põe para a gente aí. No serviço. Pede para a Microsoft colocar para a gente aí. No cloud. Vai ajudar bastante. Muita gente. Até porque esse tipo de jogo. Que é um outro fator que a gente pode deixar aqui como tópico. São as questões das DLCs. Sabemos que no Cities 1 tem várias e várias DLCs. Tem DLCs muito boas. Tem DLCs mais ou menos. E tem DLCs que não ajudam muito. E eu acredito que teve bastante evoluções nas questões das DLCs. Principalmente se você pegar a última DLC. Que é a DLCs. A última não né. Uma das últimas. Que é a DLC Plasas e Prominades. Para mim é uma das melhores. Essa DLC matou a pau. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Pena que ainda não está no remaster. Então. A questão das DLCs ali. Vamos ver. Quantas DLCs vão trazer. Então. Se você tiver que comprar o jogo. Mais a DLCs. Vai dar aquela pesadinha. Para quem for jogar. Pelo serviço do Game Pass. Se tiver no cloud. Vai dar aquela ajudadinha. Essa palavra não existe. Claro que não. Vai dar uma ajudinha. Para que a gente consiga economizar um pouco mais. Então. Vamos torcer aí. Para que de fato esteja no Game Pass. E para quem já tem um console da nova geração também. Torcer aí. Para que também não fique um valor muito pesado. Porque de você. Só de você também ter o jogo comprado. E jogar direto no console. E direto no PC. Já faz uma baita de uma diferença hein. É verdade. Como eu falei aqui. O trailer ele não demonstra muito na questão da gameplay. Mas na questão ali. Do movimento da cidade. De atiçar os players. A poder criar muito mais cidades. Criar muito mais possibilidades. Então. Uma coisa que eu quis trazer aqui. Para vocês também. O que que os players esperam. Quais são as nossas esperanças aí. Para o Cities 2. Sei lá. Um dos primeiros pontos. Seria a questão das áreas. Se você olhar lá. No site deles. Consta que. Terá até 150 áreas. Em comparação. Para o Cities 1. Se eu não me engano. São 80 áreas. Que o pessoal consegue liberar. Via mod. No PC. E no remaster. Agora para console. Até 25 áreas. Ainda correndo o risco de. De dar lag. Porque a nossa esperança é. Que se de fato. For essas 150 áreas. Que possa ser um jogo bem. Mais fluido. Um jogo. Que eles possam ter melhorado. Os códigos do jogo. Principalmente na questão. Da inteligência artificial. Para que o jogo. Possa fluir bem. Para que os NPCs. Também. Não seja tão retardados. Porque que acontece. As situações. Principalmente na questão. Do trânsito. Esse que é um dos maiores. Desafios. No City Skylines. Que é a questão do trânsito. E também do transporte público. Porque na questão do trânsito. A gente. Cria várias vias. Às vezes. A gente tem que colocar. Muitas rotatórias. Porque. Os veículos. Às vezes. Querem passar pelo mesmo caminho. E na verdade. Não precisa tanto. Passar pelo mesmo caminho. Óbvio. Que tem técnicas. Que a gente. Nossa. Óbvio. Que. Nós podemos utilizar. Alguns meios. Para poder. Melhorar a questão. Do transporte. De veículos. Principalmente. No console. Já que a gente. Não tem mod. Para ajudar. Em alguns aspectos. A gente. Mas tem. Mas tem. Coisas ali. Que se ocorrem. Que são. Besteiras. Que. O próprio jogo. Poderia ser mais fluido. Por exemplo. A gente. Criar uma. Criar. Proibição de conversão. Por exemplo. A gente. Faz uma via. E não quer. Que o veículo. Vire. Para a conversão da esquerda. Deu para entender? Não. Resumindo. Por exemplo. Criou uma. Criou uma via. A gente. Que só quer. Que o veículo. Vire a direita. Mas ele. Insiste. A virar esquerda. Porque a gente. Não consegue. Proibir. São coisas. Simples. Que o jogo. Deveria ter. Acredito. Que no pc. A gente. Consegue melhorar. Esse aspecto. Nos. Consoles. A gente. 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 De inteligência artificial. No ν scale. No. A gente. O jogo. É. Mas as vezes. Parece que. É. De ônibus. Que é? É. O metrô. Então. 내 casa. Na nossa cidade. 2019. Acredito. Que isso. Deve. Se ocorrer. Que fica. Gravado. Ali na. Mente. Um. No da. Inteligência artificial. Daquele. NPC. Então. Ele acaba optando por um meio de transporte que não é tão interessante Eu acho que no geral eles vão utilizar o meio mais rápido e o meio mais curto Mas eu acho que poderia melhorar essa questão Tanto do mais rápido quanto para o mais curto Porque principalmente na questão dos ônibus Por mais que a gente coloque articulados, super articulados E dependendo da quantidade que a gente colocar Vira um transtorno na nossa cidade Mas às vezes é por burrice mesmo do NPC Então essas coisas aí a gente espera que possa ser melhorado E na questão geral aí no desenvolvimento do jogo Que ele possa fluir bem Porque a gente sabe que a partir de 80 mil habitantes O jogo já começa a dar aqueles lag, dar aquelas travadas E acredito que com a experiência também dos desenvolvedores Eles consigam melhorar muito aí para o Cities 2 Para que não fique dando esses lags, esses travamentos aí Porque se você coloca ali a cidade acelerada Quando você vai ver o jogo parece que está andando em câmera lenta Dependendo da quantidade Então esperamos que possa ficar muito mais leve E acredito que eles vão ter experiência para poder resolver isso daí Por favor Me ajuda Outra expectativa que nós temos é Será que eles vão trazer um sistema co-op para Cities Skylines 2 Assim, sempre há essa especulação Se você pegar jogos como o Trópico Ele tem um sistema co-op também Não é um melhor sistema co-op Mas acredito que para Cities Eles podem trazer um sistema co-op Que seria muito interessante para ajudarmos os nossos amigos Ter umas intercidades Seria muito mais interessante Então é uma expectativa Pode ser a realidade? Não Mas acredito que dá para eles fazerem Já que acredito que eles têm essa intenção De trazer uma imersão maior para dentro do jogo Sabemos também que a gente pode andar pela cidade Pelo PC Eu sei que você consegue ter a visão dos NPCs E no console a gente consegue colocar lá uns bonequinhos Para poder rodar dentro da cidade Não tem aquelas visões maravilhosas Mas com o Ray Trace Imagina Podendo ver a cidade Imagina por exemplo Uma parte da cidade que não é tão desenvolvida E podemos fazer um comparativo com uma parte da cidade Que seja bem desenvolvida Imagina a gente poder viajar intercidades Com a cidade do nosso colega Então se trouxerem essa imersão para a gente Vai ser muito interessante Acredito que há uma baita expectativa Para que eles possam trazer esse sistema co-op para a gente Que demais! Ai que delícia! O interessante também é nós vermos que os desenvolvedores Os distribuidores do jogo estão bem envolvidos Estão bem interessados E com certeza muitas coisas eles ouviram da gente Que somos os players Que são os jogadores de Cities Que é na questão deles ter trazido o remaster Trazidos mais aí espaços Que era uma das maiores reclamações Que se tinha para o pessoal do console Então eles estão olhando para a gente Não sabemos quando de fato que vai sair Está prometido aí em 2023 Esperamos que logo logo possa ocorrer Enquanto isso vamos aproveitar aí o Cities Remaster Ou até mesmo o Cities 1 Até porque tem coisas que ainda faltam no remaster Como a DLC Plus e Prominentes Mas a expectativa é que venha com preço bom Não venha muito caro Ou que possa vir aí num serviço como o Game Pass na nuvem Para que não fique tão puxado Porque a gente sabe aqui que para a gente Hoje em dia os preços das coisas estão muito elevados E a gente quer aproveitar um pouquinho Porque é um ótimo jogo É um game bacana E também tem mais jogos que a gente quer jogar E a gente às vezes não pode ficar desembolsando muito dinheiro No mais quero agradecer você que ficou comigo até esse momento Muito obrigado pelo teu like Muito obrigado pela tua inscrição Vou deixar no finalzinho aí O jogo sobre as melhores DLCs de Cities Caso você não tenha visto Ou caso você já tenha visto Para você acompanhar de novo Valeu e até a próxima Você que ainda não é inscrito Não deixa de se inscrever Valeu Tchau, tchau